Sabotage Bruco em suficiente estão Bruco em suficiente estão Vários amigos meus Ninguém é ateu, crê em Deus Tanta princesa e o pedeu Mandando som após o bumbo, agora que estou Atravessar fronteiras, voo, fazendo roll Rap, samba, roll, tipo naquela de que nada quero Vão ser um preto, madrelo, mas adivinha o que eu quero Quero bem mais, eu quero é mais, eu quero a paz pra misério Tá esperto, a céu aberto, o inferno esperto que mete o ferro no gesto A céu aberto e inquieto, tá bem correto Eu vi, não sei se é certo do crime O mérito então fica esperto pra não servir de objeto Mas na humildade tem certo, o catô trocou vários séculos Sobre do Márcio, Bugê, D.H. Tarreto, Cris e Beto Pelo jornal foi encoberto, o Datena comentou De ciclo excreto, acendo o duelo pra rota o inseto Foi esmagado, a céu aberto, só sua mãe ouviu O teu estilo de fusil, sentiu seu ferro Sua família o Beto deixou, uma Brasília e um carro chevete Sua mina magoada, gravidade um pivete Quem caiu se apressou, no mundo do vício Ficou pro vício, vai, indício O vício propício, maloca um precipício Araclídeo, tá jogado sempre no lixo Escute, pare, bom rap, não pare Deixe, compadre, não vale, sou sabotagem Do vício vai, indício Do vício propício, maloca um precipício Araclídeo, tá jogado sempre no lixo Escute, pare, bom rap, não vale Dê, tu é covarde, traz margem, sou sabotagem Na humildade do som, salteiro, leblão Tipo canão, não só quanto rap, ladrão Levada de fé, sangue, bom O som que não vale, bom rap é verdade É só distração, é, é som que não vale Bom rap é só arte, esse é meu dom De longe a metragemã, paulista a cidade Playboy tem motismo, também vaidade Araclídeo, tá jogado sempre no lixo Escute, pare, bom rap, não pare Dê, tu é covarde, nas margem, sou sabotagem I don't you know, no, my money's life Se ligou, já convictei, já sei, não sou tão triste Considerei bem, respeitei, sim, sim, consegui I don't you know, haha I like you, don't please Eu quero é mais, eu corro atrás, eu sei Sim, consegui honrar meu nome, enfim Pra não chorar, já sei Em cinco séculos, era filho de section Agora que estou, rica, a estratégia A união do mesmo universo É tipo assim, espectro, uma saga O rap invade o som, é sabotagem Maldade, chegade, invade Tramagem, diretoria, pipocade Sou sabotagem, mandarim Do grupo, isso foi que vim Lembro o cupom, I don't know My money's life is Com uma maleta, derramando dólares No blue clean, haha Na fé sonhei, sonhei Não sei como eu sonhava assim Enfim, cantei, fumei Mas com isso, mais fé, quiser por vir Aí, John, ao meu retorca Não, grupo, isso, boqueirão, morumbi Mangue, enfim O proceder vale um brinco Tipo, família de G.O. Potencial, happy food Com o vento do som, responde nas ruas Conclusão, moça, derruba nas ruas Quem disse que papai, se a zona solda, se matasse É nóis Levado a segura, a mensagem que ativa a rua É nóis, é a lei das ruas Que ativa, meu tivão, se liga, julga Sim, vão ver que mais velho Eu quero a paz, ver mistério Eu quero é mais, quero ter mais Eu quero a paz, que me quero Araclídeo Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute, pare Bom rap, não pare Deixe, compadre Não vaze, sou sabotagem Vai no vício O vício propício Maloca um precipício Araclídeo Jogado sempre no lixo Escute, pare Bom rap, não pare Me deixo em combate Nas margens, sou sabotagem